Vambora amor Eu vou vou comer a Letícia Vai LD, fode, fode Amanhã vai ser a Larissa E mulher pra macar Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então toma, toma Vai LD, fode, fode Toma, toma Toma na xarequim Então toma, toma Toma na xarequim Então toma, toma Toma na xarequim Se não conhece, já ouviu falar É o JN de Macaé Tô lançando sua coisa como sempre Toma na xarequim Toma na xarequim Tropa de Macaé E o circo de Cuseta É o beat Quarta um doze, quarta um desingere Quando ela tá na bad, ela fica louca Ela prefere só faia Pra aliviar Vista com as amigas, ela é mercenária Ela mete o look e quer surtar Quer embrasar Toma na xarequim Vai LD, fode, fode Toma na xarequim Não quer parar de embrasar Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Não quer saber de nada Não quer saber de nada Toma na xarequim Toma na xarequim Não quer parar de embrasar Toma na xarequim Não tem no baile da matinha Toma balançando as bras Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando Toma na xarequim Toma na xarequim Toma na xarequim Toma na xarequim Toma vai novinha Toma vai novinha Toma vai novinha Sua dica 7 Bem na toa Toma 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 ございます Tem mulher Pra matar Tem mulher Sua filha da puta, aproveita que hoje é seu dia de... Pegando a minha pica tu pode Tarrando a minha glock tu pode Te dou black lança do forte Mais tarde eu sei que tu fode Pegando a minha pica tu pode Tarrando a minha glock tu pode Te dou black lança do forte Mais tarde eu sei que tu fode Pode 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 Pode